Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo chamado A Caçada, se você não conhece, mano, fica aí no vídeo que vai acontecer muita coisa legal, demorou? Então já para o que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, pra quem não sabe como é que é a caçada, mano, vocês vão gostar, isso aqui, mano, eu vou a forra, isso aqui eu meio que eu me sinto em casa, sabe, é uma terapia. Então, ó o outro ali, doidão, eita, nóis, tá todo mundo dando divulgação, hein, beleza, certinho? Então vamos lá, ó, o negócio é o seguinte, rapaziada, só explicar pra vocês o negócio, é, aqui é o seguinte, é o Golinhas, pá, que tem um cara pra atrapalhar, entendeu? É isso aí, o Golinhas, um cara pra atrapalhar, quem ganhar, quem chegar lá primeiro, ganha, pronto, só isso aí, tá bom? Basicamente, o Soft tá estressado e quer bater na gente, aí ele criou esse... Ai, velho, não, essa série é a melhor que eu já criei em toda a minha vida, tá ligado? Rui que o Muntley não tá aqui, né? Rui que o Muntley não tá aqui. Pois é, mano, o Muntley tinha que tá nessa parada aí, tá ligado? Pois é, velho, dá um choquinho na mente, mano. É, vamos ter que comprar um Forza Horizon 3 pra ele. É, vamos ter que comprar um Forza Horizon 3 pra esse menino aí. Deixa aí nos comentários um cachê pra gente dar um Forza Horizon 3 pro Muntley pra gente bater nele. É, a gente precisa ir no Forza Horizon 3 pro ele aqui. Vou realizar o desejo do Mike, velho. A gente pega o Muntley aí pra ferrar. Pra nunca mais... Pra nunca mais ele fazer o creme que ele fez. E aí, galera, voltamos aqui finalmente, oh meu Deus do céu, abençoa. Ai, graças a Deus, agora o Guima entrou, hein? Entrou, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lembrando você, mano, que o editor acabou de fazer o corte aqui, tá na descrição. Corre lá e se inscreve no canal dele, ele tá dando moralzona pra nós aqui. Tamo junto, tá? E vamo que vamo, LG aí, meu parça. Vamo embora. Eita! Meu Deus, Batinão. Não é, mas você que me fechou. Pô, eu tô tração traseira, tá? Um, dois, três. Vai, filhão! Nossa, já matou ele, velho. Ele foi atrás do Guima, velho. Ele passou todo mundo só pra bater no Guima. Ah, ô Soft, para, mano. Eu achava que você gostava de mim, velho. Ô, velho. Tirando o Mano, tem que eu gosto de ninguém. Ah, perdi o ponto, velho. Foi mesmo. Aí, aí. Baia. Pera aí que eu tô chegando. Me deu, eu te dei tudo em dobro, tá? Amém. Ele já me dá. Eu tenho vocês todos os dias no Guima. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma forra. Tá ligado? Isso aqui é uma forra. Gente, como é que era mesmo pra ativar? Ou, quer dizer, ativar todo o que eu fiz no Guima. É, sentindo pra baixo. Quero segurar. Ah, cara, você não... Não, meu carro tá igual uma carroça aqui. Tô indo atrás, hein? Tô indo atrás, hein? Sai do Mano. Opa! Opa! Eu vi um capote ali, hein? E nem fui eu que participei. O cara se matou sozinho. Eu vi um capote ali e nem fui eu que participei. Aqui é pura batalhinha. Isso aqui é da hora. Ah, mano, piedade. Pelo amor de Deus. Piedade? Você vem de lança e de propósito. Você quer piedade? Eu vou jogar o Cé por cima do muro. Você vem de lança? Você vem de lança e quer piedade? Tem piedade aqui não, meu filho. Ele vem de lança e ele não morreu. Ele vem de lança e justamente por isso que eu peguei essa F12. Porque eu sabia que ia vir um filho de uma zunha de lança. E aí, Léozinho, como é que você tá, Léo? Não, minha brincadeira acabou já. Ah, não. O do Léo também já acabou. O Léo pegou um carro tração traseira, filho de uma zunha. Tração não, motor. Motor traseiro. Ô, Léo. Mano, tá vendo como é que o povo é ladrão aqui, mano? Por isso que eu tenho que matar todo mundo mesmo. É tudo ladrão, mano. Eles arrumam a brecha, eles arrumam a brecha no tudo que eu falo, tudo que eu falo aqui nas regras, eles arrumam as brechas, tá ligado? Não restringi o motor. É, não restringi, pois é. Agora eu tenho que fazer uma lista no nível do... Tá, você viu? Aí, olha só, o Guima pega um carro de 3 mil quilos, tá ligado? O Guima pega um carro de 3 mil quilos. O Léo pega um carro com motor na traseira. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, tá. E o Fred vem com carro de 20 mil quilos que eu vou cercar no meio de... O Guima pegou um café com motor na traseira. Aí, olha só. Porque é o quê? Pronto. Não tem problema. Ah, o próximo é eu. Não, conversa comigo mais não. O próximo é nóis. Não conversa comigo mais não, né? Pois é. Eu queria passar na frente, Samuel. Eu te deixo aqui. Não, vai tu aí, hein, mano. Isso aí, eu escondei o Zeck pra se passar. Epa, pera aí. Que matou o quê, cara? Tá vendo? Você tá vendo como é que é sujo? Por isso que eu gosto disso aqui, velho. Por isso que eu gosto disso aqui, que isso aqui eu vou a forra. Ele tá rindo agora. Ah, é. É claro, depois assim que eu vou morrer. É melhor rir essa. Eita, pô. Pera aí. Tem que fazer minhas curvas aqui. Fazer minhas curvas em paz, rapaz. Rir antes que eu tô foda. Eita, pera aí que eu tô pegando a arma não, eu tô voando. Vou pegar a árvore não. Bora, vamo atrás que o Heitor tá na frente. Nossa, pô. Errou, pô, véi. Tapa um pouco aí atrás, mano. Ô, Guima deu rage de novo. Tá mal pouquinho aí, véi. Eu não tenho rage não, meu carro morreu, pô. O Lascar tá novinho. Seu carro morreu? Meu carro... Meu carro morreu, pê. Vixi. Aquela capotada lá no início lá já tava... Acabou com ele. Cê me jogou pro mal. Cês viram, né? Aí cê saiu, Gui, da p***. Cês são, tinha que tá aí, véi. Tá vendo? O Guima, mano. O Guima toda vez faz barco pra ficar. Não, eu não sabia que era pra ficar. Ué, tinha que ficar, mano. Tinha que ficar, mano. Tinha que ficar, mano. Não, eu não sabia. Pra saber qual colocação que cê ia ficar, pô. Eu não sabia, velho. Eu não sabia. Pera que eu não sabia, não. Caramba. Pera que eu não sabia, não. A do espaco lá vem, Mike. Vem, 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 véi. Ó o Gu lá na frente, mas... Ó, tá limitado já. Me encorra aí, rapidão. Vou tentar pegar o Gu, Mike. Léo, me encorra aí, rapidão. Ai, me ajuda aí. Me encorra aí, Léo. Não. Quero ganhar. Ô, véi. Fala. A merda do... A merda do Samuel tá de dó de... Charge, véi. Doge de charge. Oi, pô. Oi, tô muito melhor. E o outro cara de camarão aí que pega 400? Ah, sei lá, véi. Se eu não acelerava o meu fone aqui, pô. É filho. Nossa, tá cansado do meu fone. Me ajuda. Não vou deixar você passar. O meu fone é lá, pô. Oi, Márcio. Tá bom? Me ajuda. Vamos buscar o Gu. Vamos buscar o Gu. Vamos buscar o Gu. Bom, valeu, valeu, valeu. O Alasca é o meu, tio. Vamos buscar o meu, tio. Bora pegar o Gu. Bora pegar o Gu. Onde? O único defeito desse cara aqui é mais. O que é a Gu? Ai, não. Nossa, caiu garotinho. Nossa, não fata aqui, véi. Nossa, não fica mais. Não cai. Puta, tá dando estimulação e eu fritando pneu aqui. Puta, puta. Puta, cara. Para. Ah! Olha, mano. Vou ter que ir atrás, mano. Eu tô esquecendo aí. Olha, os meninos na live tá falando que é mentira, tá? O que você falou aí. Não, pior que não. Eu tô até vendo a live aqui. Eu tô assistindo pela live. Bora, bora atrás. Bora atrás. Mentira, tira o quê? Foi muito bom, véi. Na largada o soft passou todo mundo pra juntar no meio do Gu. Manacoba, véi. Foi muito bom. Pra mim ama, véi. Tipo, tava eu vacilando. Acerta uma árvore, filho do jumento. Acho que mais alguém vacilando. Não, eu pensava que... Não. Eu nem desvi, porque eu pensava que ele ia deixar o pessoal sair da praia. Aêêêêêêêêêê. Nóis trufica, mas não... Te capotou aí que eu vi. Te capotou aí que eu vi. Capote, geralmente, é quase 100%. Mas não foi, não. Relaxa. Quando volta vai odiar esse capote, vai mesmo. Tem que restringir esse carro, hein. Gente, mas talvez eu tô ganhando uma liga pra vocês aí que estão atrás. Ah... Não, a gente tá tentando enxergar o seu participar da brincadeira também, que eu gosto de dar olé no máximo. Tô louco. Ô tio, eu ia atrás do Léo. Eu ia atrás do Léo. Não tô em terceiro. Ok, não sabe qual é o pior. Depois do Soft ter te pegado, ele foi lá e juntou em mim, velho. Eu nem pude brincar, velho. O cara nem esperou a gente sair da praia. O Soft achava que a gente era amigo, mano. Amigo na caçada não tem, não. Eu tô tão feliz com isso aqui. Mas cadê o... Sumiu! Só porque o meu jogo não quis entrar na corrida. Eu tô tão feliz com isso aqui. Meu, mano. Eu não fiz nada. Agora eu peguei uma arma. Ele pegou uma arma sozinha. Tá pegando uma arma sozinha. É, super choque, criança. Calma. Eu não entendi essa piada direito ainda. Como é que é isso? Olha como é que o carro Dubu tá indo, mano. Parece que tá... Tomando choque. Eletrizado. Ô, velho. O Gu fica botando V12, mas eu vou banir ele daqui, mano. É V12. Eu tiro. É um V10. É... não, velho. É V16. É um V10. É um V10. É um V10. Eu tenho certeza que é um V10. É um V10. Ele deu uma tremida na base, não deu? Ele deu uma tremida na base. É. Eu tô parado lá do Michael pra ele ouvir o Juan. Ô, meu Deus. Ele deu uma garquejada. Ele deu uma peidadia na bola. Eu não peguei ele na reta. Você tem noção do que é isso? Nunca quis ser V8. Não. Não, eu quero saber como é que ele conseguiu colocar isso na classe A ainda. E aí Ui, vim Gente, por que que tem um monte de gente Fizcando no campo da ficha Mano, eu espero que você não tenha visto Eu já não levo, né Eu não sou o que eu estou fazendo Eu estou fazendo tudo, gente chorando Nossa, mano, está difícil Está difícil atrasar o Google, viu, mano se vocês não andar aí mas tá difícil nós acompanhar você é o velho tá dando demais mano é para isso aí tá tá dando gol filho da juíza tá dando mais que meu carro desse dois né meu carro era para pegar 400 né mas alguém aí né alguém aí não deixou brincar né e aí o cara tá tão danificado que nem 220 tá pegando e aí O cara dele me joga, velho! Mano, o cara dele te empurra, velho! Você percebeu isso? O que? Sério? Olha lá, olha lá, olha lá! Ele empurrou por barco! Mano, ele tá me empurrando, velho! O carro do Gu tá roubadaço! Tá pegando 300 chorados, eu pego 290! Ô, detalhe! O Gu cabotou, velho! Meu carro tá novo! Eu vi o Cadê Cabotão! Imagina, não tá andando direito! Tá pegando 300, lá vai, não tá andando direito! O Freya! Não sei não, hein, mano! Não sei não, hein! Não sei não, hein! Mano, não dá pra pegar o Gu não, velho! O Gu não anda! O carro do Gu tá roubadaço! Ele capotou, fez de um tudo, tá ligado? Não, esse dano aí tá comestível, hein, mano! É, esse dano aí tá comestível, certeza! Aqui não tem base, não, mano! Não tem base, não! Mas tá valendo! Tá chegando a 300, ele! Você tá chegando a 300, mano! Não tô nem chegando a 300! Filho, eu chego a 300 quando eu tô com o carro novo! Ô, Léo! O carro dele capotou, Léo! Capotou! Tem algo de errado aí! Mas tá valendo! Tá valendo! Não vou me estressar isso aqui pra uma corrida pra desestressar! Mas cês tão vendo como é que os procurados tá sujo! Tá sujo! Tá palha, mano! Tá palha! Eu vou ficar nessa! Um forte abraço pra vocês! Fiquem com Deus! Até a próxima! Falou!